É provável que você não saiba, mas atualmente você tem uma dívida esquecida de R$ 33.434, que inclusive está crescendo. Como assim, Bruno? Bom, esse é o resultado da dívida pública do Brasil, dividida pelo número de habitantes, 203 milhões de pessoas. E o interessante é que essa dívida cresceu 16% em um ano, 73% desde a pandemia em 2020, e nos últimos 10 anos ela se multiplicou por 4, crescendo 300%. E com a contínua piora do cenário das contas públicas, com gastos além da arrecadação, que se transformam em dívida, que cresce agora a juros altos, a tendência é que essa situação fique difícil de melhorar e que o governo tente tomar cada vez mais dinheiro das pessoas via aumento de impostos para tentar equilibrar essa conta. E antes de adentrar nesse ponto, que é o risco fiscal, um dos maiores temores de quem investe hoje na Bolsa de Valores, e um dos grandes responsáveis pela péssima performance de 2024, mas vale dizer não o único, veremos os outros aqui nesse vídeo, vamos primeiro fazer uma recapitulação, pegando desde o ano de 2023 até agora, para mostrar como a situação mudou. No começo do ano tinha muita gente otimista com o Brasil na esteira do final do ano passado. Se a gente pega 2023, o Ibovespa fechou subindo 22,28%, alcançando a pontuação na época de 134 mil pontos, que era o maior patamar da história, um novo recorde. O dólar encerrou o ano em 4,85%, uma queda de 8%, vamos lembrar que em janeiro de 2023 ele estava em 5,45%. Nós tivemos um forte fluxo de entradas de investidores estrangeiros, injetando mais de 21 bilhões na Bolsa apenas em novembro, e 45 bilhões ao longo de 2023. E aí vale lembrar o porquê de novembro, porque até outubro de 2023 a Bolsa estava subindo uns 3%. Em novembro ela subiu uns 15% e veio o restante do resultado em dezembro. Porque ao mesmo tempo a gente começou a ter queda do juros de 10 anos nos Estados Unidos, com expectativas de que o juro americano iria começar a cair no começo deste ano. Como vocês podem ver aqui nessa manchete, tinha uma chance acima de 80% do juro começar a cair em março. E aí antes disso os juros futuros já começaram a cair, o que ajudou no influxo de capital estrangeiro para a nossa Bolsa. E um outro ponto interno também era expectativa forte quanto a uma queda da Selic, que já havia começado em 2023 e que continuaria em 2024, levando a Selic até um patamar em torno de 9%. Vamos lembrar que em agosto de 2023 a gente teve o começo do ciclo de queda, a Selic estava em 13,75%, fechou o ano em 11,75%, o que se esperava agora em 2024 era a continuação dessa tendência. Com os dobramentos esperados em Bolsa, com o juro mais baixo o consumo volta, o pessoal volta a empreender, volta a contratar, mais gente passa a consumir, o consumo vai parar nas empresas, os múltiplos das empresas aumentam. De modo que muita gente também considerou que nós teríamos em 2024 o final do nosso período de seca de IPOs. Como você pode ver nesse gráfico aqui acima, a gente teve no ano de 2021, um número recorde de IPOs, foram 46, foi o maior número desde 2007. Vamos lembrar que 2007 foi o último ano antes da crise do subprime. Depois da Selic aumentou pra caramba, em 2022 a gente teve zero IPOs, 2023, zero IPOs. Em 2024, muita gente acreditou que nós teremos a volta dos IPOs. Vocês vêm aqui, por exemplo, a Manchete falando da Sul América, falando que no primeiro semestre desse ano a gente deveria ver IPOs voltando. E essa não era uma opinião só da Sul América, realmente com juros caindo, uma expectativa positiva, múltiplos de empresas aumentando, fica mais fácil do empreendedor querer pegar uma parte da sua empresa e oferecer em Bolsa de Valores fazendo o seu IPO. No entanto, já no encerramento do primeiro semestre, a gente está agora no meio de junho, então acho difícil que as coisas mudem em 15 dias, difícil até um certo eufemismo. O que a gente vê são zero IPOs, a Bolsa Brasileira saindo em manchetes como a pior Bolsa do mundo, o que é um certo exagero porque a gente não está olhando todas as Bolsas do mundo, mas entre as principais, de fato, a Bolsa Brasileira é uma das piores, acumulando uma queda no ano de cerca de 9% quando eu gravo este vídeo, e ficando atrás não só dos países desenvolvidos, mas também de vários países emergentes. E aí, por trás dessa mudança de cenário, nós podemos pegar dois fatores. Primeiro, os externos, porque o Brasil não é uma ilha, ele é afetado pelo que acontece no mundo, e depois as idiosincrasias do Brasil. Porque não adianta só ocupar o cenário externo, porque se fosse só o externo, o Brasil não seria a Bolsa mais afetada entre os vários países que têm seus mercados sérios e sendo monitorados e acompanhados diariamente. Então, pegando primeiro os fatores externos. Uma coisa que mudou do começo do ano para cá foi a expectativa quanto à queda de juros nos Estados Unidos. Primeiro, o pessoal projetava que seria no primeiro trimestre, depois no segundo, e agora as projeções já jogam essa queda de juros lá para frente, algumas para o mês de novembro, como vocês podem ver aqui essa do JP Morgan, por conta de uma forte geração de empregos nos Estados Unidos, mostrando que a economia ainda está fortemente aquecida. E que diminuiu o juro agora e embutiria o risco de deixar a inflação escapar da meta que o Banco Central americano tem, de uma inflação em mais ou menos 2% ao longo dos anos. Um dos dados que jogou um banho de alga fria em quem esperava a queda de juros no período mais curto foi o payroll, que fala sobre a geração de empregos nos Estados Unidos. Foram 272 mil vagas de empregos geradas ante uma expectativa de 185 mil. Então, veja que foi um número muito superior, 90 mil empregos a mais praticamente. E aí, se você tem essa postergação do juros americano em patamares mais altos por mais tempo, entenda que esse juros funciona quase como um imã atraindo dinheiro para os Estados Unidos, já que o pessoal fica se perguntando, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas deveriam se perguntar, aquelas que investem, o que eu prefiro, IPCA mais 6 ou dólar mais 5? Se a gente pega a taxa curta de juros, entre 5,25 e 5,5 e a taxa longa, 4,46, como você pode ver aqui nessa tela. E muita gente vai preferir a estabilidade do dólar mais uma taxa de juros muito atraente, que a gente não via há muito tempo. Eu, pelo menos, desde que comecei a investir, não vi o mercado americano pagando tanto juros assim. E aqui nesse gráfico que eu estou colocando na tela, observe o seguinte, né? Como não é coincidência, é um movimento causal. Eu citei anteriormente aqui no vídeo que a Bolsa Brasileira, em 2023, ela teve uma performance ruim até outubro, ela subia apenas 3%, e em novembro ela subiu uns 15%. E veja aqui nesse gráfico o que aconteceu com a taxa de juros do Treasury de 10 anos, é o título público, que seria o equivalente ao nosso título público do Tesouro, americano, que vai vencer em 10 anos. Veja aqui, os juros estavam numa máxima, batendo nos 5% lá em novembro, e que eles começaram a cair, foram para baixo de 4% no final de 2024. Então, nesse movimento de queda, a nossa Bolsa, ela decolou. Já em 2024, qual é a figura que a gente vê? Entre oscilações, o que a gente viu foi o juros de 10 anos do título público americano aumentando, o que acaba drenando liquidez de outros mercados, dos emergentes, por exemplo, mas até de mercados desenvolvidos também. O resultado disso a gente vê na moeda, a apreciação do dólar não só contra o real, mas até contra o dólar índex, aquele índice composto pela relação entre dólar, com 6 moedas muito relevantes no mundo. É o euro, o yen japonês, a libra esterlina, o franco suíço, a coroa sueca e o dólar canadense. Então, como você pode ver nesse gráfico, observe que o dólar se valorizou mesmo contra essas moedas. E se o dólar está se valorizando, isso mostra que os investidores globais estão querendo investir mais nos Estados Unidos do que nos outros países, então retiram capital de outros países para levar para lá, por isso o dólar se valoriza. E o resultado não é só um mercado de renda fixa que está pagando bem, atraindo investimento porque os juros estão mais altos, mas também a renda variável, contrariando uma série de expectativas, uma vez que quando os juros aumentam, geralmente você vê o mercado acionário cair. O que a gente tem visto lá fora no Nasdaq e no S&P 500 são bolsas praticamente no seu recorde, muito puxadas por aquelas empresas que estão liderando o movimento de inteligência artificial. Aqui eu destaco, por exemplo, a NVIDIA, que acabou de passar a Apple, se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Microsoft, que vamos lembrar que está por trás ali do pessoal da OpenAI, com o chat EPT. E vale dizer que tem muita gente acreditando que a NVIDIA vai continuar no seu ritmo agressivo de apreciação e ganho de valor de mercado. O que é até curioso, né? Porque agora ela está valendo um pouco mais do que 3 trilhões de dólares enquanto eu gravo esse vídeo. E vende subidas homéricas. Você tem a ideia, sobe mais que o Bitcoin em vários intervalos de tempo. E tem gente que espera que ela suba mais 100%. Ou seja, se ela realmente fizer isso, ela não só passa a Microsoft, como fica muito na frente. Vai estar valendo 6 trilhões de dólares. Microsoft vale 3.18. Confesso para vocês que é até algo difícil de imaginar. Não sei se vai acontecer. Pode até ser um obstáculo para isso, né? Uma vez que é muito valor de mercado adicionado. Mas voltando aqui ao nosso país, a questão é que com juros americanos muito atrativos e com as empresas inovadoras que estão liderando o movimento de IA nos Estados Unidos, os investidores têm tirado dinheiro no geral de vários países do mundo. Mas aqui no Brasil parece que a gente sentiu isso com mais força. Porque além desse motivo que é mundial, né? Isso está afetando todos os mercados. Por que o Brasil sofreu mais? Aí vem nossos motivos únicos que têm a ver com a condução da política aqui no país. Se a gente olha, em maio nós tivemos capital estrangeiro de 1.6 bilhão de reais saindo do Brasil. E no acumulado do ano, a gente tem 35,8 bilhões de capital estrangeiro que foram embora. Esse é o pior desempenho desde 2020, quando a gente teve 76,8 bilhões indo embora. Mas vamos lembrar também que devido à questão da pandemia. E aí com todo esse capital indo embora, a nossa bolsa chegou a registrar o menor nível de negócios, ou seja, a liquidez de negociações acontecendo também desde 2020. E como esse pessoal para levar o dinheiro embora tem que trocar os seus reais, que eles usam para comprar aqui as ações na B3 por dólares, essa procura por dólares leva o preço da moeda para cima. Levando o dólar a bater, enquanto eu gravo este vídeo, o patamar de R$5,38, uma alta de 10,88% no ano. E aí veja o seguinte, a gente está com juros aqui no Brasil, nesse momento a Selic, em 10,5. E constantemente vemos comentários dizendo que, olha, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros real do mundo. Eu fui correr atrás de alguns dados para confirmar isso, até achei um país que tem juros real mais alto que o Brasil, que é a Rússia. Mas a Rússia está em guerra. Então, de fato, o Brasil tem um juros real muito alto. Só que mesmo com esse juros real tão alto, o dólar está subindo bastante contra a nossa moeda. Imagine se o juro estivesse mais baixo. Em que patamar estaria o dólar? Talvez a gente possa ter a resposta disso no ano que vem, dependendo de quem estiver à frente do Banco Central. Pode ser que a gente veja o Mataxi Juro cair e o dólar subir mais. Agora, nesse ano que se espera, é novamente uma revisão da expectativa que a gente tinha no ano passado. Então, se a gente começou o ano imaginando que a Selic iria até 9, o que a gente tem agora é majoritariamente a expectativa de que o ciclo de corte da Selic, neste ano, está chegando ao fim. Nós podemos ver isso através das opções de Copom. Vamos lembrar que a gente tem uma reunião do Copom que termina no dia 19 de junho. Ela começa na terça-feira, dia 18, e dia 19 nós temos a decisão. E nas opções de Copom a gente consegue ver a expectativa dos agentes de mercado quanto à nova taxa Selic após o final da reunião. E veja aqui que majoritariamente, o pessoal está colocando a expectativa em manutenção da taxa, o que deixaria a Selic 1,5 pontos percentuais, acima daquela expectativa do começo do ano, de Selic em 9% lá em dezembro de 2024. E o curioso é que se você olha o DI Futuro, ou seja, os contratos quanto a qual vai ser a taxa de juros em determinados meses dos próximos anos, se você pega o de janeiro de 2025, ele está em 10,66, acima da Selic atual. Se a gente pega o de janeiro de 2026, ele está em 11,39. Lembrando que isso aqui é uma expectativa quanto ao futuro. Então fatalmente irá mudar ao longo do tempo. Mas só mostra como muita gente no mercado, além de pensar que o ciclo chegou ao fim, enxerga que no futuro a gente vai ter que subir juros, ao invés de continuar com o ciclo de queda. E aí, logicamente, se você tem os juros mais altos, você tem uma renda variável menos atrativa, isso segura o múltiplo das empresas, também atrapalha os resultados, tanto porque vai ter menos consumo na economia, quanto também pelo fato de que tem muita empresa que é endividada, que tem dívida ligada ao CDI, com a Selic mais alta, o CDI fica mais alto também, são taxas muito próximas. Elas deixam de ter um alívio no caixa, que poderia acontecer com juros menores. Como essas empresas valem menos em Bolsa, o empreendedor não quer fazer o seu IPO por um múltiplo baixo, e aí nós temos o resultado horrível da nossa Bolsa durante o ano, pelo menos até agora, de 2024. A gente espera que isso possa vir a mudar. Porque vamos lembrar que a gente tem fator interno, aqui acho mais difícil a dinâmica mudar, pelo menos no curto prazo, mas temos fator externo também. De modo que se o juros americano começar a cair de fato, a gente deve ver uma reprecificação dos nossos ativos aqui no Brasil. Agora, para ajudar isso, seria bom que a situação aqui no Brasil também mudasse, com menos aumento do gasto público, para tentar corrigir essa questão do déficit que nós temos hoje. Aí, entrando mais a fundo nesses dados. O pessoal do site Poder 360 publicou esse gráfico que mostra o resultado nominal do setor público consolidado, que mostra o saldo que nós temos entre o que se arrecada aqui no Brasil, menos o que se gasta, já contando os juros da dívida. A gente fala muito de déficit superávit primário, esse aqui é o nominal, já entra essa parte. E aí veja que, com dados até abril, a gente tem que o déficit do governo Lula nos últimos 12 meses foi de mais de um trilhão. Levemente superior ao déficit nominal que a gente teve durante a época da pandemia, que também ficou acima de um trilhão. Um trilhão e 16 milhões, agora foi um trilhão e 42 milhões. Só que o interessante é que a gente praticamente inverteu a dinâmica. Porque se a gente olha a conta do déficit primário, que aí leva em conta somente a arrecadação e a diferença dos gastos, sem contar os juros da dívida, na pandemia a gente gastou uns 700 bilhões a mais do que se arrecadou, só que o juro estava muito baixo, então daquele um trilhão o restante veio de juros. E agora no primário a gente gastou 266,5 bilhões a mais do que arrecadou, e o restante, equivalente a 776,3 bilhões de reais, são referentes aos juros da dívida. Lembrando que na dívida pública brasileira, você tem parte que é prefixada, parte que é indexada à inflação, exatamente como você vê no site do Tesouro, tem título prefixado, indexado à inflação, e tem Selic. Só que embora no site do Tesouro, de todos aqueles títulos que a gente tem mais de 30, que se costuma ter são dois ligados à Selic, na dívida pública, a maior parte dos títulos estão atrelados à Selic. O governo tem muita dificuldade de colocar um prefixado de longo prazo no mercado, porque o pessoal está acostumado a ver a inflação no Brasil surpreender para cima. Antes do plano real, então, nem se fala. De modo que a maior facilidade que o governo tem, que o Tesouro Nacional tem na hora de oferecer títulos, é colocar atrelado à Selic. O que faz com que a nossa dívida tenha 45% do seu peso atrelado à taxa Selic. Então, quanto mais alta a Selic, maior o custo que a gente tem com juros aqui no Brasil. Quanto mais baixa, menor seria esse custo. Poxa, então vamos baixar a Selic na canetada. O que já aconteceu lá atrás, na época do governo Dilma, e acho que pode voltar a acontecer no futuro. Só que aí, novamente, eu lembro do fato de que, com a Selic no patamar atual, o dólar está batendo quase 5,40. Se se baixa a Selic na canetada, esse dólar sobe mais. E, além disso, vamos lembrar que os outros 55% da dívida pública são mais difíceis de terem suas taxas controladas pelo Banco Central, uma vez que é título pré-fixado, que está negociado no mercado, é título indexado à inflação, que também vai ter a sua taxa de juros e o preço por negociação de mercado. Então, a gente pode correr o risco de ver uma Selic baixar, mas toda a ponta longa da curva de juros subir. O que você acha que a IPCA mais 6 agora é muito atrativa, pode parar em IPCA mais 6,5, IPCA mais 7 ou até acima disso, como também vimos na época do governo Dilma, no segundo mandato. De modo que é lógico que eu e muita gente quer ver o juro mais baixo aqui no Brasil, mas isso tem que acontecer de maneira sustentada. Ah, Bruno, conversa. Faria Lima adora juro alto. Eu discordo muito dessa afirmação. Quem gosta de juro alto é um investidor pouco sofisticado, aquele cara que só investe em renda fixa e não quer nem saber de equities, de ações, de fundo imobiliário, de criptomoedas. Eu sou o exato oposto disso. Com juro baixo, talvez eu venha fazer um IPO da minha empresa. Com juro alto isso não vai acontecer. E quando você pega na Faria Lima, tem muita gente diferente lá, né? Mas você acha que uma gestora que é especializada em multimercados, que está penando para ganhar do CDI, que está tomando resgate atrás de resgate, que o pessoal tira dinheiro de lá para ficar comprando LC, LCA e CDB em banco. Porque ela prefere o quê? Juro alto ou juro baixo? Você acha que o BTG, que é a XP, que ganha o dinheiro com IPO, prefere juro alto ou juro baixo? No caso da XP, tem um monte de assessor querendo captar dinheiro dos clientes para ficar gerindo. Você acha que esse cara prefere juro alto ou juro baixo? Sendo que com juro alto, o cara fica em casa investindo no banco e não precisa da XP para nada. E no geral, para a economia também é melhor, né? Porque uma vez que você tem juro baixo, empresas valendo mais em Bolsa, tem um empreendedor que olha uma empresa em Bolsa que vale 1 bi e ele fala caramba, para montar uma empresa dessa eu gasto 200 milhões. E lá na Bolsa ela vale 1 bi. Deixa eu montar e fazer um IPO. Portanto, juro baixo é realmente melhor. Espero que a gente volte a ter um juro tão baixo quanto antes da pandemia. Os 2% é difícil, né? Foi uma situação muito específica. Nós vamos lembrar que em 2019 a gente estava com juros de 6%, 5%. Inclusive, para você que é um cara mais sofisticado ou quer aprender para deixar de depender apenas de renda fixa e torcer para o juro ficar alto, eu vou lembrar que no dia 24 de junho vai acontecer uma masterclass ministrada pelo Felipe Santana da Paradigma Education sobre como ganhar criptomoedas quase de graça. Explicando como funciona essa questão, o que são os airdrops, as oportunidades na mesa, mostrando aquilo que os alunos de turmas anteriores já conseguiram fazer com airdrops e também explicando mais na dinâmica do mercado cripto, que é um mercado muito interessante, bem descorrelacionado de Brasil e que está numa janela muito boa por conta de toda a tensão que é trazida ao mundo das criptomoedas em anos de halvação do Bitcoin. Então, para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Voltando ao assunto anterior, para isso tem coisas que estruturalmente precisam mudar no país. Porque, embora a gente esteja batendo o recorde de arrecadação, esse é o mais interessante, a gente tem déficit primário, ou seja, não é só o juro da dívida, a gente gasta mais do que arrecada. No mês de abril, por exemplo, arrecadamos 228,9 bilhões, um crescimento de 8,26% em termos reais, ou seja, descontando a inflação em comparação ao mesmo mês do ano passado. O que mostra que o problema não é a arrecadação, a gente arrecada muito, mas sim o gasto, a gente gasta demais. E a gente está vendo um esforço no sentido de diminuir o gasto? Não. Pelo contrário, a gente está gastando cada vez mais e o esforço vem no sentido de aumentar na arrecadação. E aqui citando alguns pontos mais recentes. Nós vimos novamente voltar à discussão, está desde o começo do ano isso, na verdade, desde o ano passado, a aprovação daquela taxa para compras internacionais acima de 50 dólares. E agora ela foi aprovada, o Senado já passou, e o Poder Executivo não vai vetar essa lei, então nós teremos essa taxa. Nós vimos o governo ventilar a possibilidade de colocar o ITC-MD, aquele Imposto Sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o Popular Imposto Sobre Herança, para incidir sobre previdências privadas. É uma solução que a classe média costuma utilizar para facilitar a sucessão. Só que depois de toda a repercussão em redes sociais, o governo tirou isso de pauta. Isso é até interessante para você entender como funcionam as coisas no governo. Tem muita coisa que eles ventilam, mandam para a mídia, para ver a reação do povo. Ah, não teve reação. Pô, então podemos ir por esse caminho. Teve muita reação. Então estopa, vamos dar uma olhada se vai ser esse caminho ou se vai ser outro. No caso da Previdência, teve muita reação, eles decidiram voltar atrás. E agora tem mais uma medida tomada pelo Ministério da Economia relativa à compensação de crédito utilizando o Piscofins. Então o pessoal que tinha algum tipo de compensação para poder usar em outros impostos, as empresas, perderiam essa compensação porque só podem usar no mesmo imposto. E aí veja que como você está tributando a pessoa jurídica, a reação em rede social é muito menor. Só que isso no final, como você tributa a pessoa jurídica, acaba caindo para a pessoa física que vai consumir os produtos e serviços dessas empresas. E as consequências já podem começar a aparecer no aumento do preço do combustível, estimada a 4% a 7% de subida para a gasolina e entre 1% a 4% para o diesel. E aí vamos ver até quando o governo pode ficar conduzindo esse aumento de imposto para querer tirar cada vez mais do dinheiro das mãos das pessoas para concentrar nas suas mãos para pagar o aumento de gasto. E aí para encerrar, veja esse gráfico aqui que está na tela mostrando o crescimento do número de dias aqui no Brasil que a população tem que trabalhar apenas para pagar impostos. O gráfico vai até 2020, está com 151 dias. Eu chamo a atenção para comparação com o começo do gráfico, lá na década de 70, na qual o brasileiro tinha que trabalhar apenas 76 dias para pagar impostos. Se a gente atualiza esse gráfico para 2024, são 149 dias para pagar impostos. Só que aí é um dado interessante, como o pagamento de imposto não é o mesmo entre os brasileiros, aqueles que ganham entre 3 mil e 10 mil, que eu sei por dados, que é a boa parte do pessoal que acompanha aqui o meu canal, aí você tem que trabalhar um pouco a mais. São 155 dias para pagar impostos. E aí veja que interessante, se você pega 155 dias e divide por 31, que vamos colocar que é a duração de um mês, tudo bem que é um daqueles meses maiores, tem mês de 30, tem fevereiro que é menor, mas chegamos exatamente ao número 5. Então acho até emblemático que a Receita Federal ter colocado a declaração para 31 de maio, porque é quase o número de dias que você trabalha para poder pagar só imposto. E com uma tendência a piorar por conta desse esforço do governo em tentar fechar esse gap que existe entre arrecadação e gasto na ponta da arrecadação e não diminuindo o gasto. De modo que, pensando na melhora da nossa bolsa, eu acredito que a gente vai melhorar muito mais por conta do fator externo, na hora que o juro americano cair, do que por conta do fator interno, uma vez que eu acho que a gente vai continuar nessa dinâmica de gastar muito, de tentar arrecadar mais para fechar esse gap, mas de forma a não conseguir, porque o gasto vai crescer mais do que o aumento da receita. Encerrando esse material, vou colocar aqui as palavras do time de economistas do Goldman Sachs falando sobre o Brasil. Eles colocaram da seguinte forma ipsilíteres, né? Estou abrindo aspas aqui. Acreditamos que o governo continuará no vermelho no futuro previsível e que a dinâmica da dívida permanecerá com tendência ascendente nos próximos anos. Colocar a dinâmica da dívida em uma tendência de declínio sustentado continua sendo um desafio macroeconômico essencial do Brasil. E aí ficamos com esse final animador. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até a próxima.